E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você, continuando as nossas semanas de marketplace, vídeos sobre marketplaces aí, né? Então, se você não tá acompanhando, vou frisar de novo, se inscreve aqui no canal pra você receber as notificações, dá o seu like quando gostar de um vídeo, deixa o seu comentário, interage comigo que o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e começa sempre a te entregar mais esse conteúdo, tá? Continuando aqui, a gente vai falar sobre o Mobli, tá? O Mobli é um marketplace, um grande e-commerce que vendia muito, muito, muita parte de móveis, essa parte, tá? Abriu o marketplace e começou a despontar o ano passado como um bom canal de venda, principalmente pra esse nicho de produtos que eles vendem. Eletrodomésticos, eletroportáteis, móveis, decoração, utilidades domésticas e alguns produtos que façam sentido dentro disso, tá? Então, se você quer ver se o teu produto tá próximo dessas categorias ou se ele é vendido lá dentro, acessa mobli.com.br pra você ver, tá? O Mobli hoje tem um comissionamento de até 20%, isso varia categoria por categoria, tá? O repasse, tá? A sua venda, ela é feita, eles fecham um ciclo de 30 dias e te pagam 30 dias depois, tá certo? Então, cuidado que esse repasse é longo e ele pode acabar te prejudicando, tá? Inclusive, eu tenho que agradecer aqui o Sturi Cesar, que é um parceiraço, meu amigo, brother lá de Brasília, e ele que me deu as informações do Mobli, porque eu não vendo, não tenho produtos pra vender dentro do Mobli, então ele me forneceu as informações necessárias pra poder fazer esse vídeo pra vocês, Sturi, muito obrigado. Como eu sempre falo, o que vocês me trazem eu dou crédito, porque você me trouxe a informação, você tem que ganhar o crédito por essa informação, eu só dissemino pra que a gente possa ajudar mais pessoas, tá certo? Frete, por sua conta sempre, tá? Então, você configura uma maneira de frete, você é o responsável pelo frete, pela contratação, pelo envio do seu produto dentro do Mobli, ok? Vantagens, não existe o Buy Box, Buy Box é única, então você é o dono do seu produto lá dentro, e isso é muito, 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 muito bom, porque você não tem disputa de mais vendedores dentro do seu botão comprar, pra ficar queimando o preço, etc. Lógico, você não pode vender muito mais caro, porque o teu concorrente também vai estar lá. Se tiver 10 pessoas vendendo o mesmo produto, vão ter 10 anúncios sendo vendidos lá dentro, tá certo? Mas essa é uma das grandes vantagens hoje do Mobli, pra que você possa trabalhar com eles. Aceita pessoa física? Não! Pessoa jurídica, como que eu me cadastro? Aqui embaixo tem o link pra você se cadastrar, eu sei que aceita, tem celeres que até como MEI foram aceitos e aprovados lá dentro. Então, se inscreva, já conheça o Mobli, está crescendo, um bom momento pra você conhecer e vender lá dentro do Mobli, tá certo? Aproveite! Valeu, um grande abraço! Uou, 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 não vai embora ainda, tá? Antes de você ir embora, eu gostaria de chamar a tua atenção pra algumas coisas aqui que aparecem na tela. Primeiro, eu te indico mais conteúdo sobre Marketplace pra você poder visualizar. E também eu quero te convidar pra conhecer o meu treinamento gratuito. Ele fica mais ou menos aqui, um botãozinho pra você poder acessar. É um treinamento sobre Marketplace e e-commerce. A parte de e-commerce é feita pelo Márcio, da Deloja Virtual. Ele cedeu gentilmente pra minha audiência, pra você, esse módulo dentro do treinamento gratuito. Não paga nada pra se inscrever. Clica aqui em cima ou o link tá lá embaixo. Vem comigo, vamos evoluir juntos e fazer um 2019 diferente. Valeu, um grande abraço!